O jacaré mora na lagoa O jacaré gosta de nadar O jacaré com a sua boca grande come o quê? Come passarinho e o peixe do rio Come gavião Não me come não, seu jacaré Jacaré, larga do meu pé que tem chulé Não me come não, seu jacaré Tenho muito chulé Jacaré, larga do meu pé que tem chulé A Avenida Alberto Volete Sax, com a esquina com a rua Santa Catarina Virou uma atração para os moradores da cidade de Piracicaba Onde informações que aqui próximo tem um lago Um pequeno lago onde tem vários peixes E nesse lago foram encontrados vários jacarezinhos O que dá para ver é que os peixes são grandes mesmo Então tem grande variedade de peixes aqui nesse lago E segundo as informações é que nesse lago foram encontrados o jacaré E a expectativa de toda a população, os moradores ao redor aqui É que consigam ver esses jacarés aqui Devido a grande movimentação de carros, a grande movimentação de pessoas aqui Muita gente acaba correndo também o risco de ficar atravessando a avenida Para ver aqui esses jacaré Uma das informações que nesse pequeno lago aqui foi encontrado jacaré Mas tem de tudo, dá para ver que tem cascuto Dá para ver que tem também aqui Tem uma traíra comendo um outro peixe Uma cena que impressiona a gente no meio da cidade No meio aqui, o tumulto urbano A gente vê um oásis desse né Dá para ver ó Uma traíra comendo um outro peixe Ali ó Dá para ver os peixes pulando aqui Várias pessoas olhando aqui esse pequeno lago Que fica bem no meio da rotatória Vamos conversar aqui com algumas pessoas A expectativa para ver o jacaré aqui é grande né? É Já conseguiu ver o jacaré aqui ou não? Não Mas está aqui pronta para ver se se encontra ele É Como vocês ficaram sabendo desse jacaré? Eu fiquei sabendo agora, cheguei agora Estão sabendo agora? Isso Várias pessoas aqui A criançada também Vamos conversar com o molequinho aqui E você também está querendo ver o jacaré? Sim Agora, quantos jacarés você acha que tem aqui? Um eu acho Um só? É Vamos usar os seis aí como isca Para a gente ver se pega ele? Ah Tem medo? Tenho E os peixes aqui? O que você acha desses peixinhos aqui? Nada Você acha bonito? Acho Tem vários peixes né? É Então a criançada aqui também Tem uma menininha aqui E você já conseguiu ver o jacaré? Não Você quer ver? Sim Quanto jacaré você acha que tem aqui? Tenho Tenho jacaré? É Você acha bonito? É Legal jacaré né? É Como que você faria para chamar o jacaré para vir aqui ver o pessoal? Chocando o pau Mas não pode, ele vai machucar ele Ele morde Ele morde? Morde E se ele aparecer aqui o que você vai fazer? Correr Correr Correr? Mas você aguenta? Sim Aí ó As criançadas aqui fazendo a alegria da criançada também Tem uma igreja aqui? Ah tem mais? Quer falar também? Eu 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 quero ver um jacaré Mas só que não quer aparecer E você tem medo? Você não tem medo do jacaré? Não Se ele aparecer aqui o que você vai fazer? Pego um pau e está na cabeça dele Aí se ele for mais rápido que você? Eu pego o carro do meu pai e corro Mas vai dar tempo? É mais um ano Aí a expectativa da criançada aqui também é grande para ver o jacaré Eu vou conversar com um rapaz aqui Você também está na expectativa para ver o jacaré aqui? Já faz um ano passado agora que eu passei de moto aqui fazendo retorno aqui Vinha umas par de viaturas aqui da guarda municipal E estava o caminhão do corpo de bombeiro também, né? Estavam olhando aqui Só que eu passei Eu vi um comentário sobre o jacaré aí, né? Mas assim Estou parando agora para ver mesmo Você acha que tem mesmo o jacaré aqui? Ah Eu Tenho a certeza Só acredito vendo mesmo, né? Eu falei para você No dia que eu passei aqui tinha bastante carro da viatura da guarda municipal aqui E estava o caminhão do corpo de bombeiro aqui da militar, né? Agora posso afirmar se tem ou não tem, né? A expectativa do povo aqui é grande para estar vendo esse jacaré Que deixa todo mundo na curiosidade, mas não aparece O jacaré O jacaré Mora na lagoa O jacaré Gosta de nadar O jacaré Com a sua boca grande come o quê? Come passarinho E o peixe do rio Come gavião Não me come não, seu jacaré 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 Larga do meu pé que tem chulé Não me come não, seu jacaré Tenho muito chulé Jacaré Larga do meu pé que tem chulé Olha o pé que tem chulé Segundo Talvez Sau've Wallace Marave Larga do meu pé